Galerinha, oi galerinha, tudo bem? É tanto tempo que eu não faço conteúdo de jogo, mas eu tô aqui fazendo um novo vídeo. Hoje eu vou fazer o tier list da minha sala, o aluno do ano até devia ir de F. Vamos ver se é pelo André. O André é muito inteligente. Só que, então, ele numa época já foi, já foi, nunca foi, uma vez ele já não foi meu amigo. Mas hoje em dia ele é meu amigo, então vai direto pro melhor aluno do ano. Ana Flora. Ana Flora é muito legal. Ela já merece ir pro melhor aluno, a Júlia. Você sabe aquela menina que acha que manda na sala aqui, ela acha que é a filha da professora? Essa é a Júlia. Tem gente que fala que ela merece estar aqui, ou aqui, ou aqui. Ela já foi zoada demais, meu filho. Se você não sabe o que é ser zoado, zoado é tipo, você, você ser zoado pela, é tipo você. Eu tinha que falar alguém rir de você. E já aconteceu isso com a bandeira. Então ela, eu acho que ela vai pra cá. Bernardo Souza já vai pro chato direto. Meu filho, o Bernardo Souza, você não sabe o que é o Bernardo Souza, ele é chato demais, meu filho. É pior, é pior, é pior que o próprio cão. O Bernardo Souza, ele não deixava eu brincar com ninguém. Ele achava que eu só podia brincar com ele. E o pau, acabou. Então ele ficando chato. Ó, o Francisco. Francisco. Tchum. O Francisco sumiu a... Ele não passava de... E aí, do grupo, do grupo dele. Só que também me colocava em admin. Ele era bem legal. Só que ele vai diminuir. Então ele ficou no chato junto com o Bernardo Souza. A Rebeca. Meu filho. A Rebeca, ela vai pro bom. Você sabe por quê? Mas aqui é um momento. Parece que a Rebeca é... Lá na sala, ela é um arcanjo. Só que fora da sala... Você sabe. A Rebeca, ela joga o dia inteiro. Dia inteiro. Você já fez aquele anime lá, High School. Que todo mundo pergunta o que que ela faz depois da aula e a menina joga lá. Essa é a Rebeca. O Isaac. Tchum. Cada coisa boa que ele fez, ele vai. Ele é meu melhor. Muito chato. Mas ele é muito legal. Tchum. Vai deixar aqui mais. Tchum. Ele é bem legal. Tchum. Então, ele parou. E foi muito bom. Eu vou diminuir. Ele não para de ligar. Alcino, você duvida eu. Só vou te mostrar. Olha tanta vez que o bicho me ligou. 12, 54, 12, 52, 12, 48, 12, 48, 12, 48, 12, 48, 14, 9, 14, 9, 14, 8, 13, 40, 11, 40, 11, 29, 11, 27, 10, 34, 10, 29, 10, 27. 15, 15, 14, 14, 14, 38, 13, 53, 10, 44, 10, 2, 9, 59, 9, 52, 10, 16. Vocês viram? Maria Eduarda Castro. Já vai para cá. Só que ela seria dos meus grupos. Então, ela fica aqui. Estão aberta por isso. É igual o caso da Rebeca. Na sala, ela é um arcanjo. Fora da sala? Meu. Eu vou te falar. Meu Deus do céu. E esse aqui? Vai para cá. Vai para cá. Vai para cá. Oxe, vai para cá. Vai para... Oxe, injustiça. Ninguém passa dos pés dele. Ninguém passa. Então, esse é o último lixo da minha sala. O meu porco. Rebora, tudo isso. E eu não me peguei. Entra a Five-Theme. Quero também é um armátona que a região vem lá pela minha sala que não está tudo divertido aqui. E eu quero dizer depois queie bore Center. Minha, eu queria saber mais a minha sala comigo. Gente, você vai ver umипos. Antes eu ir ao ups Experimentalista aquela sala de serei lá aha como nós vemos, então jantar essa gente vai estar aqui. E aí eu quero te falar abaixo. A CIDADE NO BRASIL